Mais uma canção Uma vez maior essa aflição Analise bem você, veja como dói Eu sou aquela luz que se apagou Aquele vento forte que não levou A poeira do chão e as nuvens do céu Eu sei que não tem preço, é grande teu valor Pois na vida a gente sempre joga pra vencer Novamente vou a te procurar Pois meu rumo sem você não tem direção Eu sou aquela luz que se apagou Aquele vento forte que não levou A poeira do chão e as nuvens do céu Eu sou aquela luz que se apagou Aquele vento forte que não levou A poeira do chão e as nuvens do céu Eu sou aquela luz que se apagou Aquele vento forte que não levou A poeira do chão e as nuvens do céu Eu sou aquela luz que se apagou Aquele vento forte que não levou A poeira do chão e as nuvens do céu Eu sou aquela luz que se apagou Aquele vento forte que não levou A poeira do chão e as nuvens do céu Eu sou aquela luz que se apagou Aquele vento forte que não levou Eu sou aquela luz que se apagou Apenas a luz que se apagou Aquele vento forte que não levou Apoio do chão e as nuvens do céu Eu quero tirar você do coração Eu quero paz, você é só uma ilusão É perigoso viver com o seu amor Me enganei pensando que você queria me amar Agora sei você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim Faça de conta que eu não existo mais O que me fez como uma pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mas um alguém voltou pra mim Me tirou da solidão E deu amor que merecia o coração Essa pessoa resolveu O meu viver Essa é a banda magia Pensei demais E resolvi tirar você do coração Eu quero paz, você é só uma ilusão É perigoso viver com o seu amor Me enganei Pensando que você queria me amar Agora sei você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim Fora de mim Faça de conta que eu não existo mais O que me fez como uma pessoa não se faz O que me fez como uma pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mais um alguém Mais um alguém Mas um alguém voltou pra mim Voltou pra mim E me tirou da solidão E deu amor E deu amor que merecia o coração E deu amor que merecia o coração Só dependi de nós dois Nosso caso tem solução Eu já te conheço Eu já te conheço Tu já me conhece Tu já me conhece Tá escrito no coração Como posso esquecer Um amor tão grande assim Esqueci de viver Eu fui tão você Eu fui tão você Esqueci de mim Não vai ser fácil esquecer Marca de amor não sai Quanto mais a gente tenta A saudade aumenta E o coração se vai Não vai ser fácil esquecer Marca de amor não sai Quanto mais a gente tenta A saudade aumenta E o coração se vai Pra viver sem teu amor É difícil suportar Vivo com saudade Sem felicidade De poder te amar Não vai ser fácil esquecer Marca de amor não sai Quanto mais a gente tenta A saudade aumenta E o coração se vai Não vai ser fácil esquecer Marca de amor não sai Marca de amor não sai Quanto mais a gente tenta Quando mais a gente tenta A saudade aumenta E o coração se vai Marca de amor não sai 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 Quanto mais a gente tenta A saudade aumenta Marca de amor não sai E o coração se vai Marca de amor não sai Marca de amor não sai Estrada fora, devagar sem passar e que demora Lembrando que deixei você Escuto o cantar de um passarinho Vai voando à procura de um ninho Lembro que você me procurou e eu te deixei sozinho Viajando pela estrada fora Devagar sem passar e que demora Lembrando que deixei você Deixei você Escuto o cantar de um passarinho Vai voando à procura de um ninho Lembro que você me procurou e eu te deixei sozinho Me arrependi Tarde demais E hoje quem está sozinha Sou eu E vi chance, joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você frio me respondeu Adeus Me arrependi Tarde demais E hoje quem está sozinha Sou eu E vi chance, joguei tudo fora Foi atrás e me mandou embora E você frio me respondeu Adeus Viajando pela estrada fora Devagar sem passar e que demora Lembrando que deixei você Deixei você Escuto o cantar de um passarinho Vai voando à procura de um ninho Lembro que você me procurou e eu te deixei sozinho Viajando pela estrada fora Devagar sem passar e que demora Lembrando que deixei você Deixei você Escuto o cantar de um passarinho Vai voando à procura de um ninho Lembro que você me procurou e eu te deixei sozinho Me arrependi Tarde demais E hoje quem está sozinha Sou eu E vi chance, joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você frio me respondeu Adeus Me arrependi Tarde demais E hoje quem está sozinha Sou eu E vi chance, joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você frio me respondeu Adeus Me arrependi Tarde demais E hoje quem está sozinha Sou eu E vi chance, joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você frio me respondeu Adeus Me arrependi Tarde demais Eu e ele Só nós dois Só nós dois Em meu quarto E depois Nosso amor Aconteceu E eu deixei rolar Nossos corpos Acordar Acordar E ver que eu sonhei Mas Eu prometo em mim Que No quarto sonho Tudo será real No quarto sonho Tudo será real E por mais que eu lutasse Me hambúrguer, sussurravar Te mentir hoje com palavras Do nosso prazer Ai, ai amor Eu não aguento mais acordar E ver que eu sonhei Mas eu prometo em mim Que no quarto sonho Tudo será real Ai, ai amor Eu não aguento mais acordar E ver que eu sonhei Mas eu prometo em mim Que no quarto sonho Tudo será real Ai, ai amor Eu não aguento mais acordar E ver que eu sonhei Mas eu prometo em mim Filé com filé com fritas O sabor do forró Estou apaixonado por você Contando os minutos pra te ver O teu amor é tudo o que eu mais quero Por você eu sempre espero Já não sei o que fazer A culpa é toda do meu coração Que sempre se entrega Que sempre se entrega uma paixão E toda vez Ele é quem está inferido Sem ter nem sequer um abrigo Vive sofrendo na solidão Eu não fico um minuto sem você no coração Mas você não se preocupe Mas você não se preocupe Pensando que era ilusão Eu não posso dizer que é fingimento Que é loucura do meu coração Quando você me procura Mas parece uma emoção Coração bate mais forte Fico louco de paixão Só você é o remédio que eu procuro Pra curar a minha solidão Sei que você Não me sai do pensamento Meu coração Não te esquece um só momento Essa paixão Já invade Toma conta do meu mundo Sinto prazer Em te ver um só momento Mas sem você Minha vida é um sofrimento Eu não vou te perder Só quero você Pra mim Deixa eu te amar Filé com fritas O sabor do forró Eu não fico um minuto sem você no coração Mas você não se preocupe Pensando que era ilusão Eu não posso dizer que é fingimento Que é loucura do meu coração Quando você me procura Quando você me procura Mas parece uma emoção Coração bate mais forte Fico louco de paixão Só você é o remédio que eu procuro Pra curar a minha solidão Sei que você Não me sai do pensamento Meu coração Não te esquece um só momento Essa paixão Já invade Toma conta do meu mundo Sinto prazer Em te ver um só momento Mas sem você Minha vida é um sofrimento Eu não vou te perder Só quero você Só quero você Só quero você Pra mim Deixa eu te amar Sei que você Não me sai do pensamento Meu coração Não te esquece um só momento Essa paixão Já invade Toma conta do meu mundo Sinto prazer Sinto prazer Em te ver um só momento Mas sem você Minha vida é um sofrimento Eu não vou te perder Só quero você Será Esse meu pressentimento Será Que as minhas superstições Será Será Que esse meu desalento Me afogou no mar das ilusões Será Que um grande amor pode acabar assim Meu Deus Será Que é vingança esse destino Será Que eu já fiz alguém chorar também Será Que eu encontro o meu caminho Estou Estou perdido sem saber aonde vou Estou num caminho que não vai nem vem Estou trabalhando a falta desse amor Amor É bom demais Mas dói demais Vamos se perde alguém Estou desesperado nessa dor sem fim Até quem por mim chorou tá com pena de mim Estou pagando caro quero teu perdão Será que eu nunca amei Será que eu não sei Diferenciar um grande amor Estou perdido sem saber aonde vou Estou num caminho que não vai nem vem Estou trabalhando a falta desse amor Amor É bom demais Mas dói demais Quando se perde alguém Estou desesperado nessa dor sem fim Até quem por mim chorou tá com pena de mim Estou pagando caro quero teu perdão Será que eu nunca amei Será que eu não sei Diferenciar um grande amor de uma paixão Será que um grande amor pode acabar assim, meu Deus? Será que é vingança esse destino? Será que eu não sei Será que eu já fiz alguém chorar também Será que eu encontro o meu caminho Estou perdido sem saber aonde vou Estou num caminho que não vai nem vem Estou trabalhando a falta desse amor Amor é bom demais, mas dói demais quando se perde alguém Estou desesperado nessa dor sem fim Até quem por mim chorou tá com pena de mim Estou pagando caro, quero teu perdão Será que eu nunca meio, será que eu não sei Diferencia um grande amor Estou perdido sem saber aonde vou Estou num caminho que não vai nem vem Estou trabalhando a falta desse amor Amor é bom demais, mas dói demais quando se perde alguém Estou desesperado nessa dor sem fim Até quem por mim chorou tá com pena de mim Estou pagando caro, quero teu perdão Será que eu nunca meio, será que eu não sei Diferencia um grande amor de uma paixão Quando era menino eu vivia Um sonho de amor, de alegria Era tão infinito que eu não sei Por que a esperança, tanto sonho, tudo em vão Menina, menina, vida minha Hoje não me faz companhia Tudo ficou no tempo, tão vazio Porém, não te esqueço Para sempre, te amarei Havia em nós dois, tanto carinho Vibradas de amor ao me abraçar Brincamos ao sol da primavera Brilhava o teu olhar como uma estrela Então eu chorei Ao ver que tu já não me olhavas Como antigamente eu te procurei E ao não te ter Logo em meus olhos Uma lágrima vir Um dia um sonho, um destino Um mundo de amor, de um menino Perdidos e adeus Perdidos e adeus Fantasias em vão Tentativa infinita solidão Havia em nós dois, tanto carinho Vibradas de amor me abraçar Brincamos ao sol da primavera Brilhava o teu olhar como uma estrela Então eu chorei Ao ver que tu já não me olhavas Como antigamente eu te procurei E ao não te ver Me achei sozinho Então de repente Pergunto onde estás Pois sem você Logo em meus olhos Uma lágrima vem E ao não te ver E ao não te ver Sei que você é a coisa mais linda do mundo E por isso, meu bem, eu não me confundo Você é a pessoa que eu sempre quis ter Você é difícil se entender Mas eu te compreendo Não é certo, meu bem Hoje estou morrendo Morrendo de amor Sem saber o que fazer Não vou mais me envolver Com os teus sentimentos Será que você não vê meu sofrimento? Só fala palavras que me causam dor Sei que o amor é oculto Mas eu te entendo Perdoa, meu bem, o que estou dizendo Só fala por nós e pelo nosso amor Sei que você é a coisa mais linda do mundo E por isso, meu bem, eu não me confundo Você é a pessoa que eu sempre quis ter Você é difícil se entender Mas eu te compreendo Não é certo, meu bem Hoje estou morrendo Morrendo de amor Sem saber o que fazer Não vou mais me envolver Com os teus sentimentos Será que você não vê meu sofrimento? Só fala palavras que me causam dor Sem ter o amor é oculto Mas eu te entendo Perdoa, meu bem, o que estou dizendo Só fala por nós e pelo nosso amor Morrendo de amor Morrendo de amor Morrendo de amor Eu sei que você é difícil entender Mas eu te compreendo Não é certo, meu bem Hoje estou morrendo Morrendo de amor Sem saber o que fazer Eu sei que você é difícil entender Mas eu te compreendo Não é certo, meu bem Hoje estou morrendo Morrendo de amor Sem saber o que fazer Não vou mais me envolver Com os teus sentimentos Será que você não vê meu sofrimento? Só fala palavras que me causam dor Sei que o amor é oculto Mas eu te entendo Perdoa, meu bem, o que estou dizendo? Só falo por nós e pelo nosso amor Eu sei que você é difícil entender Mas eu te compreendo Não é certo, meu bem Hoje estou morrendo Morrendo de amor Sem saber o que fazer Eu sei que você é difícil entender Mas eu te compreendo Não é certo, meu bem Hoje estou morrendo Morrendo de amor Sem saber o que fazer Eu sei que você é difícil entender Mas eu te compreendo Não é certo, meu bem Hoje estou morrendo Morrendo de amor Sem saber o que fazer Eu sei que você é difícil entender Mas eu te compreendo Não é certo, meu bem Hoje estou morrendo Morrendo de amor Sem saber o que fazer Pois é, é difícil entender, mas eu te compreendo Não é certo, meu bem, mas estou morrendo Quando outro alguém me tocar, com certeza encontrará As suas marcas em mim Lembranças de amor que ficou marcado No meu peito tatuado E uma lágrima no fim O tempo não escondeu as cicatrizes Serão pra sempre visíveis Ficarão pra sempre assim Quando alguém me beijar Com certeza provará O gosto dos beijos teus Ele logo moldará O sabor se misturar Os beijos dele e o meu Deu minha boca molhada A sua boca marcada Nos beijos que ele me deu Deu minha boca molhada A sua boca é marcada A sua boca é marcada Nos beijos que ele me deu Eu passo as noites Eu passo as noites a sonhar só com você Entre as estrelas Caminhamos ao mar É tão bonito o horizonte pra viver Seria bom nunca acabar Seria bom nunca acordar Seria bom nunca acabar É o forró da banda É o forró da terra Quando alguém me beijar Com certeza provará Com certeza provará O gosto dos beijos teus Ele logo notará O sabor se misturar Os beijos dele e o meu Deu minha boca molhada A sua boca é marcada Nos beijos que ele me deu Deu minha boca molhada A sua boca é marcada Nos beijos que ele me deu Eu passo as noites a sonhar só com você Entre as estrelas Caminhamos ao mar É tão bonito o horizonte pra viver Seria bom nunca acabar Seria bom nunca acordar Seria bom nunca acabar Seria bom nunca acordar Seria bom nunca acabar Eu não quero mais te procurar Já estou cansada de chorar Este teu ciúme é demais E eu já perdi a minha paz Você só promete e não faz Desse jeito só estou sofrendo E morrendo Você não confia mais em mim Você não confia mais em mim Seu amor perde um sonho e uma prisão Tá me sufocando o coração E eu não consigo respirar De você tenho que me libertar De você tenho que me libertar Eu preciso ficar de bem com a vida E não adianta E não adianta insistir E não venha mais me procurar Você pensa que é a dona de mim Desse jeito ninguém vai te amar Você vai ficar sozinha Você vai ficar sozinha A solidão triste a chorar Você perdeu o meu amor Olha o que você plantou Não adianta se humilhar Você não muda Não vai mudar Quero você bem longe de mim Pra ver se eu consigo ser feliz Bem feliz Você perdeu o meu amor Olha o que você plantou Não adianta se humilhar Você não muda Não vai mudar Quero você bem longe de mim Pra ver se eu consigo ser feliz Bem feliz Toda terra E não adianta insistir E não venha mais me procurar Você pensa que é a dona de mim Desse jeito ninguém vai te amar Você vai ficar sozinha Mas vou então triste a chorar A chorar Você perdeu o meu amor Olha o que você plantou Não adianta se humilhar Você não muda Não vai mudar Quero você bem longe de mim Pra ver se eu consigo ser feliz Bem feliz Você perdeu o meu amor Olha o que você plantou Não adianta se humilhar Você não muda Não vai mudar Quero você bem longe de mim Pra ver se eu consigo ser feliz Bem feliz Você perdeu o meu amor Olha o que você plantou Não adianta se humilhar Você não muda Não vai mudar Quero você bem longe de mim Pra ver se eu consigo ser feliz Bem feliz Bem feliz Bem feliz Você perdeu o meu amor Por ciúme ou por intriga Por ciúme ou por intriga Sempre temos que brigar Você sai batendo a porta Você sai batendo a porta Quando você vira as costas Já começo a chorar Eu procuro uma saída Eu procuro uma saída Pra sair da sua vida Sem ninguém se machucar Mas confesso Mas confesso Não consigo Seu amor É meu castigo É meu castigo A cruz que vou carregar Você sempre vai voltar Vem pedir o meu perdão Desarma meu coração E desse jeito E desse jeito Não tem jeito De encontrar a solução Se aproxima com jeitinho Me prometendo carinho Se inspirando de paixão Isso tudo é um tormento Confesso que não aguento Sem poder de sedução Você sempre vai voltar Vem pedir o meu perdão Vem pedir o meu perdão Desarma meu coração E desse jeito Não tem jeito De encontrar a solução Se aproxima com jeitinho Me prometendo carinho Se inspirando de paixão Isso tudo é um tormento Confesso que não aguento Seu poder de sedução Todo dia a gente briga Por ciúme ou por intriga Sempre temos que brigar Você sai batendo a porta Quando você vira as costas Já começo a chorar Eu procuro uma saída Pra sair da sua vida Sem ninguém se machucar Mas confesso não consigo Seu amor é meu castigo A cruz que vou carregar Você sempre vai voltar Você sempre vai voltar Vem pedir o meu perdão Vem pedir o meu perdão Desarma meu coração E desse jeito Não tem jeito De encontrar a solução Se aproxima com jeitinho Se aproxima com jeitinho Me prometendo carinho Suspirando de paixão Isso tudo é um tormento Confesso que não aguento Seu poder de sedução Você sempre vai voltar Você sempre vai voltar Vem pedir o meu perdão Vem pedir o meu perdão Desarma meu coração E desse jeito Não tem jeito De encontrar a solução Se aproxima com jeitinho Me prometendo carinho Suspirando de paixão Isso tudo é um tormento Confesso que não aguento Não diga por aí que sou ruim Você zombou de mim Me fazendo sofrer Pensando que eu jamais Vinha voltar Alguém no seu lugar Pagou caro pra ver Hoje sou eu quem Não me quer mais Você roubou minha paz E eu mudei de vida Agora só me resta o chororô Já plantei outra flor Eu acusei Eu acusei das margaridas O amor não é brinquedo Bichinho de estimação O amor tem um segredo Só quem sabe é o coração Tu sabe eu não sei O que é o amor O que é o amor Pergunte a robô Pergunte a papai Pergunte a tia Pergunte a Maria Pergunte a José Só se lhe dizer Que na minha vida Não é margarida Que faz café Esse é o forró Da banda mais forte O amor O amor não é brinquedo Bichinho de estimação O amor tem um segredo Só quem sabe é o coração O amor não é brinquedo Bichinho de estimação O amor tem um segredo Só quem sabe é o coração Tu sabe eu não sei E eu muito pior O que é o amor Pergunte a vovó Pergunte ao papai Pergunte a titia Pergunte a Maria Pergunte a José Só se lhe dizer Que na minha vida Não é margarida Que faz café Tu sabe eu não sei E eu muito pior O que é o amor Pergunte a vovó Pergunte ao papai Pergunte a titia Pergunte a Maria Pergunte a José Só se lhe dizer Que na minha vida Não é margarida Que faz café Tu sabe eu não sei E eu muito pior O que é o amor Pergunte a vovó Pergunte ao papai Pergunte a titia Pergunte a Maria Pergunte a José Só se lhe dizer Que na minha vida não é margarida que faz cabernet Tu sabe eu não sei que eu não sei O amor quando é sincero Supera qualquer coisa só no olhar Estou sofrendo ao teu lado Sua palavra só faz nem me machucar Esse amor que sinto por você Não é só nos momentos de prazer Sinto que não E assim vou levando minha vida Te amando e sendo esquecida Você brincou de amor com meu coração E assim vou levando minha vida Te amando e sendo esquecida Você brincou de amor com meu coração Abre o jogo Não me faça sofrer assim Confesso que não gosta de mim Só não faça viver de ilusão Abre o jogo Mostra de uma cara a verdade Se não me ama me fala a verdade Eu só não quero viver de ilusão O amor quando é sincero Supera qualquer coisa só no olhar Estou sofrendo ao teu lado Suas palavras só faz nem me machucar Esse amor que sinto por você Não é só nos momentos de prazer Sinto que não E assim vou levando minha vida Te amando e sendo esquecida Você brincou de amor com meu coração Abre o jogo Não me faça sofrer assim Confesso que não gosta de mim Só não faça viver de ilusão Abre o jogo Mostra sua cara a verdade Se não me ama me fala a verdade Eu só não quero viver de ilusão Abre o jogo Não me faça sofrer assim Confesso que não gosta de mim Só não faça viver de ilusão Abre o jogo Mostra sua cara a verdade Se não me ama me fala a verdade Acordo bailando na rua Eu sei que estou na sua Isso é bom demais Me leva nesse amor carente Só quem ama sente o que o amor faz Sei que por esses caminhos Tem muitos espinhos Mas chego em paz Só, só o amor faz Só, só, só o amor faz Só, só o amor faz Será diferente comigo Não corro perigo quando o amor me atrai A lua se torna pequena O amor vira cena entre a guerra e a paz Só, só o amor faz 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 Essa é a banda Essa é a banda magia Só, só o amor faz 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 Já é diferente comigo Não corro perigo quando o amor me atrai A lua se torna A lua se torna pequena A lua se torna pequena Só, só o amor faz Dar outra chance Dar outra chance Só, só o amor faz 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 Só, só, só Não sei mais o que Nosso amor valeu Te perdi Mas confesso que só com você eu me sinto feliz Nosso amor valeu Vem correndo pra mim Sem você Nossos lindos e grandes momentos não posso esquecer Nosso amor valeu Sei que errei Mas te peço desculpas por tudo sem te madurei Nosso amor valeu Vem correndo pra mim Sem você É só forró Agora eu sei que vou vivendo por viver Não consigo te esquecer Chora e reclama a falta que você me faz Se tocar tua pele macia Se teu corpo pra me aquecer Agora eu sei que vou vivendo por viver Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Chora e reclama a falta que você me faz Se tocar tua pele macia Sem teu corpo pra me aquecer Sem você Nossos lindos e grandes momentos não posso esquecer Nosso amor valeu Sei que errei Sei que errei Mas te peço desculpas por tudo sem te madurei Nosso amor valeu Vem correndo pra mim Vem correndo pra mim